E aí pessoal, tudo bem? Tia Drika na área trazendo mais um vídeo pra vocês. De volta aqui ao The Sims 3, Vale do Dragão. E galera, o ovo chocou. O ovo chocou. Foi logo depois que eu desliguei aí do vídeo passado, que eu parei de gravar aí. O ovinho chocou. É simplesmente o seguinte galera, eu peguei o ovo do inventário e mandei ela colocar no chão. Ela veio e colocou no chão. Aí depois de duas horas e pouca, do jogo é claro, o dragãozinho saiu do ovo. Muito lindo mesmo. E não foi verde, cara. Apesar da casca, era verde, né? Mas não é um dragão verde, tá? É um dragão roxo. No The Sims 3, Vale do Dragão, nós temos três tipos de dragões comuns. Que são o vermelho, o verde e o roxo. Além desse, tem mais um dragão que é raro. Que é o dragão negro. Só que esse dragão negro precisa ter um lote específico. Que eu acho que eu não tenho, mas eu vou conseguir ele em breve. Pra gente poder ter um dragão negro também, tá? Bom, galera. Vamos continuar com a nossa aventura aqui no Vale do Dragão. Hoje nós vamos tentar chegar naquele lugar que eu falei no episódio passado. Deixa eu ver. É lá. Lá. Nós vamos tentar chegar no farol. Quero muito mesmo chegar no farol. Deixa eu ver o que eu posso fazer pra agilizar essa chegada. Temos aqui uma praia. Ela pode vir até a praia. Visitar praia Kladak. E daqui, eu não sei como eu vou chegar aqui. Mas vamos ver o que a gente pode fazer. Tá? Vamos acelerar as coisas aqui. O carro já tá indo. Super, ultra, mega, rapidíssimo. Já chegamos. Chegamos na praia. E o dragão foi em casa, pelo jeito. Bom, na praia nós podemos aqui, né? Nadar. Temos várias atividades do Ilha Paradisíaca aqui. Então, espero que eu consiga chegar até o farol, de alguma forma. Deixa eu ver onde que é o farol. Nossa, é muita ilhota aqui pra chegar. Eu acho que não vai dar pra chegar não. Será que vai? Vamos ver se dá. Vamos ver o que ela vai fazer. Se ela vai pegar um barco. O que ela vai fazer? Não? Onde ela vai? Ah, eu viro aqui. Peraí, deixa eu ver por onde que ela vai. Ela vai passar por aqui. Vamos segui-la. Vamos segui-la. Um barco, exatamente. Muito bem, chegamos aqui, ó. Chegamos no farol. Eita, nós. Será que a gente encontra mais ovos de dragão por aqui, no farol? Essa casa pelurita não tem interação. Que pena. Não tem interação na casa. Puxa, que decepção. Pensei que dava pra entrar lá dentro. Ah, que decepção, mano. Não tem ovos pelo chão. O que ela tá fazendo? Está no celular, pra variar um pouco. Ah, que pena. Não tem interação disponível por farol. Eu queria muito que ela subisse no farol. Mas, enfim, chegamos aqui no farol, né? Menos mal. Ah, que triste. Mas vamos ver aqui o que ela precisa fazer hoje. Bom, ela quer ganhar na loteria. Me disseram que pra... Comprar bilhetes de loteria. Nós temos que ir até uma mercearia. E eu vou ver se eu consigo isto. Mas aqui no nosso mapa, a gente encontra uma mercearia. Deixa eu ver aqui. Jardim comunitário. Taverna. Aqui é uma biblioteca. Não. É, mercadores. Não sei o que. Biblioteca, parece. Sei lá. Escola. Ué. Será que não tem nenhuma mercearia por aqui? Vamos ser mercadores. De tomos. Não sei o que é isso. Já a Dinerfan acaba de entender o básico de networking. Ela sempre vai se lembrar do momento em que tudo começou a fazer sentido. Oh, que maravilha. Tipa. Galeria. Livros. Oh, que saco. Deixa eu ver aqui. Mercearia. Muito bem. Conseguir emprego. Comprar bilhete de loteria. O período de compra de bilhetes de sorteio de hoje já acabou. Volte em breve para comprar ingressos para o próximo sorteio da loteria. Ah, que pena, meu. Então, deve ser até as 18 horas. Talvez. Não sei. Ah, não deu. Não deu. Bom, vamos deixar aqui marcadinho. Ah, não. Ih, apertei o botão errado. Deixei assim. Fazer o que? Pegar um lagarto. Isso daí ela pode pegar lá pelo quintal da casa dela, talvez. E ela quer conseguir um elixir. Bom, aqui não temos a loja de elixirs. Não temos. Então, ela vai ter que fazer um elixir. E eu não tenho dinheiro disponível para comprar aquele bagulete de elixir que a gente comprou na série da Samantha Blake. Então, isso aí vai ficar para depois. O que a gente vai fazer é voltar para casa e tentar achar esse lagarto. Ou ir a algum outro lugar tentar achar mais ovo, né? Lote Memorial dos Moledros da Cidade. O que está acontecendo? Visitar Lote Memorial dos Moledros da Cidade. Espera aí. Vamos nas opções aqui rapidão. A música, a música, a áudio. Engraçado. Não era para ter essa música. Enfim. Ela deve estar voltando para casa já. Vamos em casa, ver se a gente encontra alguma coisa. Relaxar. Relaxar. Que relaxar, o quê? Relaxar aqui. Fazer guerra de balões de água. Não tem nenhuma interação para ela procurar um lagarto. Que pena. Não tem. Vai ter que encontrar... Cadê o bicho? Ai, pensei que ele tinha morrido. Será que ele cresce, gente? O que é isso? O que é isso? Brincar com o dragão. Voar. Será que dá para voar? Deixa eu ver o que ela vai fazer Onde ela vai, meu Deus? Ai, ela vai ensinar ele a voar Que legal, beleza, então Energia, social, fome Tá dando fome nela já Então vamos preparar Vocês viram que maravilha essa geladeira e fogão verdes? Muito massa Comer jantar Macarrão com queijo, o básico, né? O básico, quando não se tem É... Não se tem ainda o conhecimento, né? Eu queria comprar uma estante de livros pra ela Pra ela poder estudar Um pouco de alquimia também, né? Ela vai começar aos poucos E ela precisa fazer alguma coisa de alquimia Deixa eu ver aqui Uma estantezinha básica Deixa eu ver Estante Uma bem baratinha Ih, vai acabar com o dinheiro dela todinho 250 é o mais barato 175 É esta É... Vamos deixar bem aqui assim Pronto Agora tem uma estante Ih, tá ficando sem grana Ela vai precisar Cara, ela vai precisar Se virar, mano Ela precisa de um negócio desse aqui Cavalete Pra ela fazer algumas artes aí Por enquanto ela tá sem grana nenhuma E ela vai ter que arrumar emprego Não tem jeito Vamos procurar emprego pra ela Vamos procurar emprego Deixa o jornal dentro Procurar Verificar Não sei o que lá Trabalhos e profissões Procurar Encontrar uma profissão Ou procurar um emprego Profissão Deixa ela se alimentar primeiro O que é que temos aqui? Jade está pronta para empunhar uma frigideira E trilhar o caminho da verdadeira culinária Tornando-se uma especialista da cozinha Uma criadora de delícias Para isso, ela terá de passar muito tempo Na frente de um fogão E atrás de um livro de receitas Mas Jade nunca mais estará sozinha Quando todos descobrirem Que ela é capaz de preparar Seus pratos preferidos Maravilha, hein? Jade Nervan acaba de entender O básico de culinária Ela sempre vai se lembrar Do momento em que tudo começou a fazer sentido Vamos compartilhar Porque sempre compartilhar é muito legal Se vocês ainda não me seguem Nas redes sociais Não sabem o que estão perdendo Eu compartilho muitas coisas, gente Muitas coisas Todos os links estão aí na descrição do vídeo Não deixem de me seguir, hein? Bom, vamos lá Carreiras disponíveis Acrobata? Não Cantora? Não Mágica? Não Salva vidas? Não Só tem isso de carreiras? Ah, te porcaria? Não Então cancela Vamos procurar emprego Então Carreira não vai dar Vamos procurar emprego Carreira disponível Esportiva Criminosa Culinária Só isso que tem Só três Vamos na culinária Então Sei lá Deixa eu ver Horas e horas preparando comida Profissionalmente Podem ser O que o futuro reserva para Jade As melhores cozinheiras Têm a atitude certa Um bom relacionamento Com os colegas de cozinha História dos conhecimentos culinários Duas folgas na semana Trabalha das quintas 21 25 Por hora 13 17 É o que paga mais Por enquanto Vamos aceitar Depois se for o caso A gente muda Porque no jornal Não tem nada de bom Depois vamos ver se É Vamos ver se a gente consegue Um computador Por aí Já de Nerfan Acaba de começar A carreira culinária Bora compartilhar No Facebook No Twitter Beleza Muito bem Compartilhado Ok Bora passear Bora passear Que eu não gosto de ficar em casa Eu quero achar Vamos lá Vamos lá Nos livros da liberdade Vamos sentir Acha mais Ovos Eu preciso achar ovos Gente Ih Ela quer dar festa Pelo jeito Olha lá Tá entrando um novo desejo Ali Mal chegou na cidade Nem tem muitos amigos E quer dar festa Mas talvez Isso seja até interessante Porque Numa festa Ela pode fazer novas amizades Quem sabe Chegou Ai Aqui não vai dar Pra gente entrar junto Ai Opa Deu pra entrar junto Vamos ver aqui Se a gente encontra mais Ovos Meu Foi muito por acaso No vídeo passado Vocês viram né Nossa Nem sabia que eu ia encontrar Ovo por ali Tem computador aqui Gente A gente pode explorar aqui Vamos ver se a gente acha O emprego bom Conversar Conferir mais Deixa eu ver Procurar na universidade Procurar bichos Olha Ela precisa adotar bichos Ela precisa adotar bichos Vamos adotar bicho De estimação Ela precisa de dois gatos Né Lembra Olha aqui Dois gatos Cachorros Cavalos Pássaros Então tem que ter Muito bicho Agora como ela vai cuidar Dessa bicharada toda Também não sei Vamos ver se ela encontra Alguém Que esteja doando Bichinhos A família Lachlan Tem cachorros disponíveis Visite-a para adotar um Lachlan Vai ser igual na Na série da Samanta A gente teve que procurar A família Lachlan Walsh Maquena Onde mais tem Casa Nessa Pinóia Opa Tem O que é isso aqui Esconderijo dos Loucos Dmitrilling Quero ir lá Adoção de animais Na vizinhos Visitar Casa dos Loucos Ué Está desabilitado É tarde demais Para fazer visitas 3 horas da manhã Ah então é aqui Quando aparece esse ícone Aqui Está certo Aqui é os Lachlan 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 Está tarde demais Minha filha Vamos aqui Já que você está sem sono Eu acho Não Ela está sem energia Vamos lá Rapidinho Quero ver o que é isso Bora lá Sei que você está cansada Mas Eu sou curiosa Eita Nós Há um ladrão No meu lote Meu Deus O ladrão está no meu lote E ela está longe de casa Chegar lá não vai ter nada Ele vai levar tudo Minha nossa O que é isso Vamos ver Frustrante Já a dinerfa Acaba de ser roubada Ah Fui roubada Gente Fazer o que Carreira disponível Criminosa Que isso Não Corviu de ladrões Aqui Droga Cadê o sim ladrão Safado Se eu pegar esse sim Eu vou dar umas porradas Acho que é esse aqui Não é não Ah não É uma mulher Com uma criança De cabelo azul Pode uma coisa dessas Vamos para casa Filha Vamos para casa Que está tenso Tua vida Está muito sem energia E com fome Pois bem galera Eu acho que Para ela Hoje em dia Já acabou Ela está com fome Está sem energia E está triste Porque foi roubada Olha lá Vai ficar triste Aqui por 24 horas Meu Deus O que será que levaram Dela Ela já está sem grana Vamos ver Quando a gente chegar em casa O que o ladrão Levou Da coitada Da Jade O que é que levaram 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 Deus, levou os sofás Nossa, gente O ladrão Levou os sofás Meu Deus do céu Pelo menos não levou a geladeira e o fogão verde Levou os sofás Olha isso, gente Os sofás É triste, galera Fomos roubados O ladrão levou os sofás dela Vou ter que arrumar dinheiro pra comprar outros Ih, colocar um alarme Nessa casa Espero que tenha alarme Pra evitar outros assaltos Bom, mas nós estamos vendo que essa cidade Não é tão tranquila como falavam Tem ladrões Sinistros por aqui Estão roubando as nossas coisas Um cavalo, gente Olha isso Eita Tem até musiquinha pra cavalo Mas é isso, galera O vídeo vai ficar por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Não se esqueçam de deixar aquele like maroto Fazer comentários E compartilhar o vídeo nas redes sociais Um super beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau.